Aqui na Terra, um ano tem cerca de 365 dias, às vezes 366 quando é ano bissexto, e muitos dizem que ainda passa rápido. Só que na Terra nós não temos ideia do verdadeiro significado de rapidez. Existem muitos planetas no universo afora em que um ano pode durar menos que um único dia terrestre. Conheça os planetas de período ultracurtos. Esses mundos alienígenas orbitam tão próximos de suas estrelas que suas órbitas são extremamente curtas. E para não cair na estrela, eles precisam se mover muito mais rápido, fazendo com que o tempo de translação seja mais curto. Imagine só fazer aniversário a cada tantas horas. Eu sou o Gabriel Nogueira e você, como sempre, é muito bem-vindo por aqui. E hoje vamos ver alguns mundos além da Terra que nos envergonham em duração do ano. Bora! A cerca de 979 anos-luz da Terra está a TOI 3261b, um exoplaneta gigante gasoso descoberto em 2024, que é classificado como Netuno quente. Essa classificação significa que esse mundo é do tamanho do planeta Netuno, porém muito mais quente. Comparado com nosso planeta, ele tem 3,8 vezes o raio da Terra e é 30 vezes mais massivo. Sua órbita é tão curta ao redor de sua estrela, Anã Laranja, que um ano aqui dura apenas 21 horas, tornando um dos planetas mais rápidos descobertos desse tipo. Ele se localiza a 2.5 milhões de quilômetros de sua estrela-mãe, cerca de 60 vezes mais perto do que a Terra está do Sol. Isso obviamente aumenta muito a sua temperatura. Segundo alguns cálculos, sua temperatura na atmosfera é de 1.449 graus Celsius. Mas tem um porém nesse planeta. Pelo fato dele orbitar tão próximo de sua estrela, é esperado que sua atmosfera esteja sendo arrancada pelos ventos estelares. Mas surpreendentemente, ele ainda mantém uma atmosfera significativa, cerca de 5% de sua massa total. Isso é raro porque, tão perto da estrela, a radiação deveria ter arrancado suas camadas gasosas há muito tempo. É claro que não seria uma boa ideia comemorar seu aniversário por aqui. Afinal, só há uma atmosfera gasosa, quente e sem superfície que te espera. Nada mais. A medida que avançamos, deixamos um mundo gasoso extremo para trás e nos deparamos com um exoplaneta do tamanho da Terra. Esse é Kepler-78b, localizado a 407 anos-luz de distância. Porém, qualquer outra semelhança com a Terra além do tamanho acaba, pois esse planeta está 40 vezes mais próximo de sua estrela do que Mercúrio está do Sol. E as temperaturas são estimadas em 2.800 graus Celsius, o que torna impossível a presença de água ou atmosfera estável. Estudos sugerem que sua superfície é provavelmente coberta por mares de lava. O ano em Kepler-78b dura cerca de 8 horas e meia, estando a 1.351.000 quilômetros da estrela. O que é mais bizarro é que esse planeta não deveria existir, pelo menos não em uma distância quase colada na estrela. A essa distância, até mesmo a rocha é líquida. Os modelos de formação de planetas dizem que nenhum planeta pode se formar numa órbita tão próxima de sua estrela. E os modelos de evolução planetária predizem que a órbita de Kepler-78b deveria decair. Ou seja, o planeta em um determinado momento deveria se fundir com a sua estrela-mãe. Isso vai acontecer, só não sabemos o porquê ainda não aconteceu. Agora mais perto de nós, a 30 anos-luz, está uma pequena estrela-anã-vermelha relativamente pacífica. Mas em sua órbita está um velocista nato. GJ-367b, um exoplaneta rochoso, ultra-denso e bem menor que a Terra. Esse mundo de período ultra-corto completa um ano em torno de sua estrela em apenas 7,7 horas. O único problema mesmo é o calor. Estando a 1 milhão e 63 mil quilômetros da sua estrela, a radiação dela e o calor de mais de 1.500 graus Celsius evaporariam qualquer gás em pouco tempo. Porém, foi descoberto que GJ-367b tem uma densidade muito mais alta que a da Terra, mesmo sendo do tamanho de Mercúrio. Os astrônomos sugerem que sua composição seja principalmente ferro-denso. GJ-367b está um pouco mais próximo de sua estrela do que Kepler-78b está da sua. E ele só consegue viver tranquilamente em torno dela, pois é uma anã-vermelha. Essas estrelas têm campos gravitacionais intensos perto da superfície. Mas como suas massas e tamanhos são menores, as forças de maré em órbitas curtas são mais fracas. Isso permite que um planeta consiga sobreviver mais tempo em uma órbita próxima sem ser engolido tão rápido. E atualmente, GJ-367b é o atual recordista com o ano mais curto entre planetas. No entanto, existe um lugar no universo com um ano ainda mais curto e que, tecnicamente, deveria ser o recordista, mas não é considerado. Esse objeto se chama PSRJ-1719-1438b. Um objeto extrasolar, localizado a 4 mil anos-luz de distância. E orbita um pulsar, uma estrela de nêutrons de alta rotação. A distância desse possível planeta até o pulsar é de apenas 600 mil quilômetros. A sorte desse objeto é que o pulsar é muito pequeno, com apenas alguns quilômetros de diâmetro. E um ano nesse mundo dura somente duas horas. Alguns astrônomos teorizam que sua composição seja principalmente oxigênio e carbono que está sob imensas pressões. E devido às pressões, o carbono provavelmente se cristalizou e formou diamantes. É por isso que esse objeto também é chamado de Planeta Diamante. Agora que vem a questão. Já que seu período de um ano é mais curto que GJ-367b, ele deveria ser o recordista. No entanto, a maioria dos cientistas não consideram ele como um planeta, mas sim um remanescente estelar. Provavelmente ele é uma anã branca que perdeu suas camadas externas para o pulsar. Hoje, é um objeto com massa semelhante à de Júpiter, mas extremamente denso e compacto. Além disso, como não orbita uma estrela normal, muitos astrônomos o consideram um caso à parte. Um objeto exótico, um híbrido entre planeta e remanescente estelar. Então, quando falamos de planetas normais, ele não entra na lista. Mesmo assim, imagine fazer aniversário, comemorar o Ano Novo, Natal, tudo a cada duas horas. Bem, se você suportar as pressões gigantescas que existem nesse lugar e as temperaturas de até 4200 graus Celsius, seria bem divertido. A maioria dos planetas lá fora serão perigosos à vida humana. Porém, mesmo assim, visitar algumas dessas terras distantes é um sonho para muitos. Nem que tenhamos que fazer anos a cada poucas horas. Já pensou se existir um planeta lá fora que completa um ano a cada 10 ou 5 minutos? Quem sabe pode existir? Afinal, a natureza que conhecemos não é uma só. Ela varia de planeta para planeta.